Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Está com dores? Dores articulares? É... dor é terrível, né? Ninguém consegue conviver legal com dor, lógico. Aquelas dores no joelho, dor nas juntas, dor nas costas... Isso aqui é um tratamento que vai resolver essas dores que você está sentindo aí. Mas tem que fazer o tratamento todo, porque tem muita gente que sofre de artrite, artrose, reumatismo, falta de cartilagem. Pessoa que está acima do peso também, principalmente os joelhos, vai perdendo a cartilagem e o peso e vai piorando muito essas dores no joelho. Então, eu vou passar um tratamento que eu indicaria você fazer o tratamento todo e direitinho. O que você vai fazer? Eu já tenho aqui misturado, ó, os extratos. Os extratos de ervas bem associados dão um resultado maravilhoso, porque são bem concentrados. Só para você ter uma ideia, cada extrato de erva desse aqui, ele é feito a 100%. Ele é muito concentrado, então ele dá um resultado maravilhoso. Então, para desenframar, tirar as dores, você tem que fazer essa mistura, que eu vou ensinar, junto com esse tratamento todo. Você vai pegar, já misturei aqui, ó, extrato fluido de arnica, que é um poderoso anti-inflamatório natural, 100 ml. Extrato fluido de sucupira, 100 ml. Extrato fluido de erva baleira, 100 ml. Extrato fluido de mamica de cadela, esse é o nome mesmo. Isso aqui, para uso oral, ele é excelente para artrite, artrose e reumatismo. Para uso tópico, ele é para vitiligo. Está vendo como as ervas têm várias indicações? Mas para artrite, artrose, reumatismo, dores nas juntas, esse produto é excelente, viu? Então, 100 ml. E por último, chapéu de couro, 100 ml. Já misturei esses cinco extratos aqui, ó, arnica, erva baleira, sucupira, mamica de cadela e chapéu de couro. Está aqui. Você vai misturar, agitar bem mesmo, tomar uma colher de sobremesa e meio copo de água, ou de preferência, para proteger o estômago, chá de hortelã com erva doce, três vezes por dia. Você vai passar nas dores, esse gel, que é um gel de copaíba com mastruz e alicrim concentrado. É um poderoso antiframatório que ajuda a aliviar as dores. Você vai passar no local três vezes por dia. Para repor o cálcio e a castilagem, você vai tomar um comprimido de dolomita, um comprimido de vitamina D e um magnésio PA, depois do almoço e depois do jantar. Isso aqui ajuda a repor o cálcio e a castilagem. É maravilhoso. Só que é um tratamento longo, porque reposição de cálcio e de castilagem, deve tomar, vai fazer um tratamento, no mínimo oito meses. E esse poderoso olhinho aqui, gente, que é para tomar também. Tudo é importante. Ah, não posso tomar uns... Não. Se você quer ficar bem, faça o tratamento direitinho, que isso no final, você vai ter um resultado maravilhoso. Você vai comprar óleo de copaíba. Só que existe vários óleos de copaíba. Tem que ser o óleo de copaíba, uso oral, que é para tomar. Já coloquei aqui, 30 ml. Óleo de orégano, que ele é ótimo também como antibactericida, como antiframatório, 30 ml. Óleo de gengibre, também 30 ml. Óleo de arnica, 30 ml. Tudo óleos essenciais. E, por último, o óleo de calêndoa, que é um poderoso antiframatório. Misturou tudo aqui. Vai tomar 25 gotinhas e meia colher de mel, duas vezes por dia. Faça esse tratamento direitinho, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado maravilhoso. Você está numa crise danada, está com muitas dores, não está nem conseguindo andar. Além de tomar tudo isso aqui, de emergência, o que você pode fazer? Pega um bom pedaço de gengibre e um bom ponhado de louro. Ferve em dois litros de água, deixa cozinhar bem mesmo. E faça compressas quentes, nas dores, de manhã e à noite, durante pelo menos dez dias. Isso vai ajudar também muito a desenframar e aliviar as suas dores. Mas só a compressa quente não resolve. Tem que fazer o tratamento todo, tá bom? Qualquer dúvida, onde você pode encontrar esses produtos? Se você quiser adquirir os produtos de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com a gente. É só ligar para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Ou se você preferir, pode mandar uma mensagem para a gente. 011-99162-9753. 9-99162-9753. Ninguém merece viver com dor. Se cuida. Um abraço a todos. Fica com Deus.